Hoje na CadrisTV, eu posso beber os minérios no Minecraft, as 11h10 Casa dentro da árvore pra enganar o meu amigo, as 11h25 Eu não posso tocar no azul, e as 11h35 Festa do pijama das cores no Minecraft, não percam! E daqui um minuto já vai começar, eu posso beber os minérios no Minecraft Festa do pijama das cores no Minecraft, não percam! Agora eu posso beber os blocos do Minecraft, mas qual o efeito cada um vai dar? Começando por esse daqui, e olha isso, eu tô com um balde cheio de ferro dentro dele Agora eu vou beber e... Pera aí, parece que eu ganhei alguns efeitos É, realmente eu ganhei lentidão e resistência É, o problema é que eu fico bem lento, mas eu também fico bem resistente Esse foi só o minério ruim, mas eu ainda vou beber os minérios de todos esses blocos Qual será o efeito que o diamante vai dar? Mas o próximo é de lápis lazuli Então vou pegar ele aqui, e... ele sumiu da minha mão? Aê, agora apareceu! E eu vou beber ele e... Que eu ganhei veneno, não! Ah, e agora eu tô com meio coração e se aparecer algum mob, eu vou morrer! Quer saber? Eu vou pegar de terra É só eu vir aqui e... Pronto, eu tô com um balde de terra na minha mão Agora eu vou comer ele e... Ah não, eu ganhei fome! Ah, mas eu também ganhei regeneração! Ah, eu gostei da terra! Eu vou até levar um balde dela comigo! Pra caso eu fique com pouca vida, eu consegui me curar! Socorro! Socorro! Alguém! Meu Deus! O que é isso? Muffin? Mano, eu preciso de ajuda! O quê? O que aconteceu? O teu cachorro tá tomando dano, Muffin? Ele tá doente, Cadres, ele tá com muito pouco tempo de vida Nossa, tadinho! E não tem nada pra salvar ele Tem sim, mano! Se ele beber uma esmeralda, ele consegue sobreviver Beber esmeralda? Sim Ah, mas eu não tenho esmeralda aqui Mas Muffin, eu vou te ajudar, tá bom? Ah, mano, eu preciso muito de ajuda, ele tá com pouca vida Tá bom, eu vou ir atrás de esmeralda Mas Cadres, não pode ser aquele minério, não! Tem que ser o inteiro, aquele de esmeralda mesmo Ah, aquele mais difícil, que eu tenho que craftar ele Isso! Ai, tá bom, Muffin, eu vou te ajudar Ok, boa sorte, Cadres, fica à espera Ah, mas pra conseguir salvar ele, eu vou precisar de esmeralda E é muito complicado encontrar esmeralda nessas cavernas Então, por ser muito raro, eu vou pegar e fazer uns itens Pra me ajudar a ir atrás dela Ah, e eu tô vendo essa caverna aqui, tem mais lápis azule Eu nunca mais bebo isso, é muito ruim Ah, mas quer saber? Eu vou até aproveitar e pegar esses ferros Pra fazer esse balde E conseguir pegar o leite de esmeralda Mas como eu não tô vendo nenhum por aqui Eu vou pegar o leite de redstone Pra ver o que que ela dá E... Peguei, boa! Agora deixa eu beber ela Ué, que isso? Apareceu um sistema aqui de música É, mas essa música não é boa não Mas peraí, eu acho que isso daqui era pra ter uma música completa O problema é que esse daqui é só o minério de redstone Ainda não é o bloco de redstone inteiro Então, deixa eu testar uma coisa Eu vou pegar essas redstones aqui E vou transformar ela em um bloco de redstone inteiro Agora eu vou colocar ele no chão E vou pegar o leite dele Olha isso, o leite veio diferente Tá, mas o que que acontece agora se eu beber? Tô bebendo e... Eu sabia! Agora veio um sistema maior ainda Ih, que som que faz? Deixa eu clicar aqui Nossa, ele transformou em uma música mesmo Ah, eu gostei muito do bloco de redstone Mas se isso funciona com bloco de redstone Deve funcionar com outros blocos também E deixa eu testar o de madeira primeiro Agora eu vou beber ele e... Ah, peraí Eu ganhei um bloco de madeira? Tá, mas e o de lápis lazuli? Deixa eu pegar ele Agora apareceu aqui Vou beber e... Ah não Poison de novo? Esse bloco aqui é horrível Deixa eu quebrar ele Pelo menos o de ferro deve ser bom, né? Deixa eu pegar e beber ele aqui agora Olha isso, parece que eu ganhei lentidão e resistência de novo Só que dessa vez é por mais tempo E a resistência é até melhor Ah, mano, meu cachorrinho só tem 8 minutos de vida O cabra precisa ser rápido Ah, mas eu já tava esquecendo do cachorrinho da minha amiga Deixa eu ver se eu consigo encontrar alguma esmeralda aqui pra levar pra ela Olha, parece que eu encontrei aqui Agora é só eu levar pro cachorro e salvar ele Ah, mas peraí Ela tinha falado que precisava ser o bloco inteiro Mas Cadres, não pode ser aquele mineiro não Tem que ser o inteiro, aquele de esmeralda mesmo Então isso daqui não vai servir Já que o bloco inteiro é tipo um bloco assim Mas agora eu tô curioso O que será que esse leite aqui dessa esmeralda vai dar? Eu vou beber e... Parece que eu ganhei o herói da vila Isso significa que os villagers vão trocar bem mais baratos pra mim Quê? 5 esmeraldas por um papel? Ah, vem aqui, villager! E o próximo que eu vou beber vai ser esse daqui, que é o de ouro Então deixa eu pegar ele E agora eu vou beber e qual efeito ele vai me dar? Ele me dá regeneração por alguns segundos E também me dá dois corações a mais Ah, esse daqui é muito bom Eu vou até pegar ele pra depois fazer um bloco inteiro Ou será que o bloco inteiro de ouro vai me dar? Ai, olha isso, encontrei aqui mais uma esmeralda Eu vou pegar ela pra mim Bom, agora a gente já tem duas Peraí, ali na frente tem mais uma Agora a gente tem três E só faltam seis pra gente conseguir salvar o animalzinho da minha amiga Mas peraí, será que o cascalho dá algum efeito? Eu vou tentar pegar ele Ah, eu não consigo pegar o cascalho Mas também se eu conseguisse eu acho que ia ser muito ruim o efeito dele Mano, falta só 5 minutos, onde é que está o quadro? Nunca mais vai Ai, mas corre, tomara que aqui nessa vila Tem alguma esmeralda Ai, sobe aqui Ah, aqui não tem baú nenhum Será que nenhuma dessas vilas aqui vai ter? Ah, aqui também não tem Ah, que vila ruim, viu? Pelo menos eu vou conseguir pegar esses fenos aqui Quê? Eu peguei leite de feno? Ah, pelo visto eu vou ter que pegar eles Senta com balde na minha mão Ah, mas antes de eu beber esse leite aqui Eu vou ver se eu encontro alguma casa com baú Eu preciso encontrar essas esmeraldas a tempo Ah, encontrei um baú e... Tem esmeralda, tem até duas Agora só falta quatro Pra eu salvar aquele cachorrinho Só que eu tenho pouco tempo Mas, peraí Aqui tem um portal E ali em cima tem um bloco de ouro Ah, eu vou tentar pegar o leite dele Aqui tem um baú É, e dentro do baú tem essas coisas aqui Eu acho que eu não vou usar Mas eu peguei Agora eu vou vir aqui nesse ouro E vou pegar o leite dele Eu consegui, boa! Tá, mas antes deixa eu tomar essa daqui de feno e... Ué, parece que eu não ganhei nada Ah, peraí Eu tô levitando Pelo visto o feno me dá 5 minutos de levitação O bom é que agora eu posso cair de lugar alto Que eu não vou tomar nem dano Ai, mas quer saber? Eu vou voltar pra caverna agora Pra ver se eu encontro mais esmeralda Eu vou cavar muito aqui pra baixo Tá, encontrei uma mina Ih, será que aqui dentro eu vou achar alguma esmeralda? Esmeralda eu não sei Mas eu encontrei esse carrinho com baú Será que ele vai ter dentro? Ah, não tem nenhuma esmeralda Eu vou continuar procurando aqui Pra ver se eu encontro alguma esmeralda Ah, eu tô andando aqui por tudo E eu não encontrei nada Eu acho que essa caverna aqui é muito ruim Peraí, tem esse baú aqui que eu acho que eu não abri Deixa eu abrir ele Tomara que tenha esmeralda Tem uma, boa Agora só faltam 3 esmeraldas Pra eu conseguir salvar o cachorrinho O problema é que eu acho que não vai ter mais nenhuma nessa caverna aqui Mas peraí Parece que tem outra coisa Tem diamante Ah, eu vou pegar e vou beber ele Será que ele vai me dar? Deixa eu pegar aí Boa, consegui Agora eu vou até pegar o minério dele Pra depois fazer o bloco Faltou apenas 2 minutos, mano Eu não quero perder o meu cachorro Onde é que está o Cadres? Ele tem que correr logo Ah, eu ia beber já o diamante Mas só faltam 2 minutos Eu preciso encontrar a esmeralda correndo Não posso perder tempo Depois quando eu salvar aquele cachorrinho Eu bebo esse diamante Ah, e como falta pouco tempo Eu tenho um plano Eu vou ver se eu encontro algum navio naufragado Por aqui Porque nos navios Tem muita esmeralda Então deixa eu nadar aqui E que apareça a tempo Porque eu tô com pressa Peraí Tem alguma coisa diferente aqui na frente Olha isso É um navio naufragado Tomara que tenha baú dentro desse navio Já que ele tá meio pela metade Tá, deixa eu entrar aqui dentro Tem um baú aqui Boa E tem 2 esmeraldas aqui dentro Ai, mas eu tô morrendo Deixa eu voltar lá pra fora Nossa, essa foi por pouco E olha ali A gente já tá com 8 esmeraldas Só falta mais uma E eu tinha visto mais um baú ali dentro Pode ser que a última esmeralda E seja nele Ai, eu vou descer ali E vou abrir esse baú Olha, ele tá bem nesse canto Deixa eu abrir Ah, não tem nenhuma esmeralda Mas peraí Tem um mapa do tesouro enterrado Eu vou pegar esse mapa E vou ir atrás dele Certeza que lá vai ter esmeralda E ó, parece que ele tá Pra essa direção aqui Eu só preciso seguir reto Ah não, mano Só falta um minuto Me calcadras, mano Pilantra Tá durando mais Ele tá fazendo propósito Eu não quero perder o meu cachorrinho, não Ah, mas olha isso Parece que eu tô bem perto O tesouro deve tá por aqui Ai, mas eu vou ficar no meio certinho É só vir um pouco aqui pra direita E pronto Ele deve tá bem embaixo de mim Eu vou cavar esse buraco Vamos lá Tomara que eu encontre Falta pouco tempo Ah, nesse buraco não tava Eu vou pegar e cavar aqui nos cantos Tomara que ele esteja por aqui Senão aquele cachorro não vai sobreviver Peraí Encontrei Tomara que tenha esmeralda aqui dentro Nossa, tem um monte Agora eu vou conseguir fazer O bloco e salvar aquele cachorro Ah, só que eu não tenho nem madeira Deixa eu pegar pra fazer a crafting table Pra agora eu pegar e fazer o bloco de esmeralda Tá, agora é só eu colocar ele no chão Pegar o balde Boa Eu tenho 15 segundos pra encontrar a minha amiga E salvar o cachorro dela Olha, parece que a Muffin tá ali na frente com o cachorro dela Corre, corre, corre Meu cadres, finalmente Tá bom, mas Muffin Eu tenho que dar isso daqui logo Parece que funcionou, Muffin Cadres, por ajudar o meu calvo aqui Eu dou-te um bloco de netherite como recompensa Ah, obrigado Muffin Eu vou pegar e beber ele Ok, interessante Eu tô curioso pra saber o que que essa netherite E o que que esse diamante aqui vai dar quando eu beber eles E Muffin Por que o nome do teu cachorro é calvo? Porque ele é calvo Não tem pelo? Eu tô vendo pelo nele, Muffin Não, eu não tô não Muffin, na verdade eu acho que ele não é calvo não Você que é cega Talvez eu seja mesmo Mas ele é o meu calvo Ah, tá bom então, Muffin Eu vou pra lá porque eu preciso beber esses dois blocos Eu quero saber o que que eles vão me dar Tá, mas agora eu vou pegar e colocar esses dois blocos aqui no chão E eu também tenho que beber esse minério de diamante aqui E ele vai ser o primeiro O que será que ele vai me dar? Nossa, olha isso O tanto de efeito que ele me deu Com isso daqui eu consigo quebrar qualquer bloco um pouco mais rápido Olha isso, a velocidade que eu quebro a areia Nossa, imagina então O diamante e a netherite O que será que eles vão me dar? Ah, mas o próximo vai ser o bloco de diamante Deixa eu pegar ele E olha como ele é bonito ali no balde Agora eu vou pegar e beber ele e... Que? Peraí, o que que tá acontecendo? Olha isso Pelo visto eu fiquei gigante Mas será que eu fiquei forte também? Eu vou bater nessa tartaruguinha aí Nossa, eu matei ela com hit É, eu realmente gostei desse bloco de diamante Ah, mas olha isso Eu voltei a ser pequeno Pelo visto o diamante ele é muito bom Mas ele dura pouco tempo Ah, mas e essa daqui? A netherite Deixa eu pegar ela E boa, consegui Ah, mas essa netherite tá meio estranha Parecendo mais pedra Ah, mas mesmo desse jeito Ela deve dar um efeito muito bom Eu tô ansioso pra ficar muito grande e muito forte E quem sabe até com os tanquinhos Então vamos lá 3, 2, 1 Ah, que isso? Eu morri! Ah, não é possível A netherite é muito ruim Eu adicionei um mod que me deixa construir em blocos E eu vou fazer isso pra trollar o meu amigo E o mod é esse daqui Com ele eu vou conseguir fazer casas minúsculas E pra mostrar pra vocês Eu vou pegar e ficar pequeno Eu tô muito pequenininho, olha isso Eu tô do tamanho de uma formiga ou até menor Mas desse tamanho aqui Eu consigo tá quebrando a árvore E desse jeito eu entro dentro dela Olha o tamanho da madeira Como que ficou perto de mim Mas assim eu consigo fazer uma casa dentro da árvore Eu vou virar um pica-pau Vou morar dentro da árvore agora E olha isso daqui Eu quebrei um espação dentro da árvore Pra mostrar pra vocês que realmente tem como a gente fazer uma casa aqui dentro Só que essa casa aqui tá muito feia Isso daqui nem sei se dá pra ser chamado de casa, né? Tá mais pra um buraco dentro da árvore Mas vai ser com isso daqui que a gente vai tá construindo a nossa casa Mas pelo menos a gente já viu que funciona E vai ser com isso que eu vou trollar o meu amigo Eu desafiei ele a um duelo de construção Mas o objetivo não é fazer a casa mais bonita E sim a casa mais escondida E enquanto ele constrói a casa dele normal Eu vou construir a minha dentro de um bloco E no final a gente vai tentar encontrar a casa secreta do outro Será que eu vou vencer? Tá, então vamos lá construir a nossa casa A primeira coisa que a gente tem que fazer então É escolher a árvore que a gente vai tá construindo ela E pelo que eu andei dando uma olhada aqui Eu acho essa árvore aqui melhor Eu vou pegar e fazer a frente dela nesse canto de cá E eu não vou fazer ela aqui embaixo não Porque eu quero fazer no segundo andar Porque eu tenho um plano de deixar ela mais secreta Mas por enquanto eu ainda não vou fazer esse plano Porque eu tenho que construir a casa primeiro, né? Mas então vamos lá, ó Eu tenho que quebrar aqui O que eu posso fazer? Eu faço uma sacadinha talvez? Ó, eu acho que eu vou fazer uma sacadinha aqui Aí, agora sim tem uma sacadinha ali Não tá muito bonita, né? Mas daqui a pouco a gente deixa isso melhor Eu acho que isso daqui vai tá mais pra mansão Do que pra casa, viu? Ai, aqui eu quebrei errado Deixa eu colocar o bloco de novo Mas tá, deixa eu aumentar bastante Esse espaço aqui da nossa casa Pra gente tá fazendo uma mansão Dentro de uma árvore Terminei de fazer a primeira parte da casa Só que... É... Daqui não tá dando pra ver não Até porque é só dois pixels Mas olha o tamanho que eu fiz aqui dentro E agora dá pra gente colocar muita coisa na nossa casa E depois eu tava pensando... Meu Deus, olha o tamanho do porco Olha o tamanho do porco Parece que é um porco gigante Eu tava pensando em quando o meu amigo vier aqui Pra tentar achar minha casa Eu fechar essa sacada E não ter nada pra gente tá olhando pra fora Na verdade vai ter Mas vai ter um vidrozinho E não um negócio aberto no meio da árvore, né? Senão ele vai desconfiar desse buraco aqui Mas vamos começar a decorar nossa casa então Eu tô pensando em colocar um tapete aqui Eu só não sei como que eu vou fazer isso Pera, eu acho que eu tive uma ideia Só que eu vou ter que ficar grande pra descer aqui Tá? Fiquei grande e desci Tá bom Agora eu só preciso encontrar um tapete Em alguma dessas vilas aqui Tá, eu procurei bastante E eu não encontrei tapete nenhum Não é mesmo, villager? Eu não consegui roubar nenhum tapete de vocês Mas eu vou roubar uma outra coisa Que dá pra servir como se fosse tapete Se eu vier aqui e pegar... Talvez... Esse vermelho Pera, ele veio pra mim? É, eu acho que ele veio Eu tenho que ver se ele fica em vermelho Ah, ele fica em preto Mas então o nosso tapete vai ser preto Mudou a cor agora Porque eu vou tá pegando isso daqui Pra gente fingir que é o tapete da nossa casa E eu quero testar uma coisa Será que eu consigo pegar uma parte da cenoura? Deixa eu ver Ih, ah, eu não consigo pegar uma parte da cenoura Eu podia jurar que isso ia dar certo Tá, mas eu voltei aqui pra casa E eu tenho uma ideia Se eu quebrar aqui o chão... Aí, aqui eu fiquei com medo de tomar dano Pera, agora eu não consigo voltar Eu não consigo voltar, eu sou muito pequeno Eu não consigo pular um pixel de bloco Tá, agora eu tô um pouquinho maior e... Agora sim Agora eu consegui subir aqui pra cima Deixa eu tá testando então Colocar aí... Poxa, a estante sumiu da minha mão Tá, eu consegui uma lã laranja e... Nossa, agora sim Agora a gente tem um tapete na nossa casa O que é isso? A estante veio parar aqui? Eu não tô entendendo mais nada Deixa eu tirar isso daqui, tá muito feio Vamos lá Eu peguei aqui duas lãs E... Deixa eu testar uma coisa, ó Eu peguei aqui e... Parece uma cama Tá, funcionou o que eu tava pensando Agora a gente tem uma caminha aqui E eu tô pensando Numa casa tem televisão também Eu tenho que dar um jeito de nessa daqui também ter Tá, eu consegui uns concretos pretos e... Será que se eu colocar aqui parece uma TV? É, pode parecer uma TV Mas eu acho que tá muito esquisito isso daqui Agora sim eu acho que ficou um pouco melhor Só que eu peguei e fiz uma televisão meio com defeito Porque ela não funciona, né? Ela só fica aqui nessa tela que é dando erro Mas pelo menos a nossa casa já tá aumentando Eu tenho um tapete Agora eu tenho uma TV E também tinha uma cama Eu tô curioso pra saber como que tá a casa do meu amigo Eu duvido que a casa dele tá mais escondida que a minha Então se a gente apertar esse botão aqui, ó Nossa base tá funcionando perfeitamente Eu só vou ter que colocar aqui também Alguns botõezinhos Porque esse botão aqui tá bem na cara aqui Tem alguma coisa aqui Então se eu colocar vários botões, ó A galera não vai saber se isso aqui é só decoração Ou é uma passagem secreta Pronto Agora tem um monte de botões Se a gente clicar aqui a gente entra lá dentro Vai! Passamos E eu só preciso agora construir aqui E aumentar a nossa base Porque tá muito pequena, ó Tá muito escuro Pronto Agora ficou um pouco mais claro com essas tochas aqui E a gente consegue continuar expandindo E essa aqui é a nossa base secreta Eu tenho que fazer outras coisas aqui também Mas por enquanto tá bem bom E olha só como é que ficou Ficou desse jeito Ficou bem grande A nossa base secreta vai ficar muito boa aqui dentro Agora só tenho que terminar de camuflar lá fora E agora é só colocar mais botões aqui, ó Que ninguém vai entender o que tá acontecendo Pronto Botão até na árvore Coloca aqui também Aqui Caraca, nem eu sei mais onde tá o botão Outro aqui E o último aqui em cima Pronto E falta também colocar algumas árvores, né? Se a gente colocar uma árvore aqui Outra aqui E olha só como é que ficou Nem eu sei direito onde fica a minha base secreta Eu acho que esse botão é esse aqui mesmo Pronto Agora ninguém vai conseguir achar a nossa base Enquanto ele tá construindo lá Eu dei uma aumentada na minha casa E deixei ela mais alta Assim eu consigo pular aqui dentro Sem tá metendo a cabeça no teto Só teve um problema De eu ter feito isso Essa minha ferramenta aqui, ó Ah, ó ela ali Ela tinha caído aqui pra fora Mas como eu tava falando Essa ferramenta aqui Ela desgastou muito por eu ter feito isso E eu ainda preciso fazer algumas coisas nessa casa Ela ainda não tá tão decorada por dentro E tem esse mega buraco aqui na parede Que eu quero colocar de vidro Tirando a escada também secreta Que eu quero fazer Pra ele não conseguir descobrir Que aqui dentro dessa árvore Tem uma casa secreta Mas então vamos lá, ó Eu consigo fazer, eu acho Um sofá aqui Eu só tenho que deixar desse jeito, tá? E vai ser um sofá de pedra Cês não ligam não Vai ser meio duro O importante é que a gente tem um sofá Aqui na nossa casa Ele é meio esquisito Ele é meio esquisito Ele é de pedra Ele é de pedra Mas a gente consegue ficar sentado nele A próxima coisa que eu quero fazer É tá colocando vidro nesse buraco aqui Pra gente tá aqui dentro E mesmo assim tá conseguindo enxergar lá fora E tem jeito melhor de conseguir vidro Do que roubando os villagers? Tá, peguei uns vidros aqui Deixa eu tá fechando agora aqui tudo com vidro Pra ficar bonitão Ai, nossa É muito chato colocar isso Porque a gente coloca errado Ah não A ferramenta quebrou E eu ainda não terminei minha casa Agora eu vou ter que correr contra o tempo Pra conseguir fazer minha casa Pode ser que não dê tempo Eu preciso fazer outra ferramenta Eu vou ter que pegar madeira aqui E tá pegando um pouquinho de pedra Senão não vai dar tempo De eu fazer a ferramenta E terminar minha casa Falta só oito minutos E eu ainda tenho que fazer minha ferramenta E terminar de deixar minha casa bonitinha Tá, vamos lá Vamos fazer a minha picareta aqui Porque aquela ferramenta de pedra Ela quebra mais rápido Do que a de madeira Então nem compensa a gente fazer a de madeira Vai demorar muito Como que tá aí, Eldy? Tá bastante evoluído aí na base? Aham Eu tô bem evoluído aqui Eu tô fazendo uns negócios bem interessantes Na onde que é a tua base secreta? Ah Ué Se eu contar não vai ser mais secreta Ah Como é que você tá aí? Ah, eu tô muito evoluído Você não tem noção Você tá muito evoluído? Nossa, muito Mas tá tipo muito mesmo? Muito mesmo Você não sabe o que eu tô fazendo agora? Uma coisa absurda Meu Deus Ele tá muito evoluído Calma, tá Será que ele tá mais evoluído que eu? Eu só preciso agora terminar de fazer aquilo lá Porque tá acabando o tempo Vem aqui Agora é isso E é isso? Não, aqui é uma pá Tá, eu acho que é assim Tá, consegui, consegui, consegui Será que vai dar tempo? Tá, vamos lá Eu vou pegar e fazer uma parede aqui Porque eu quero fazer um banheiro também na nossa casa E esse banheiro vai ser nesse canto de cá O único problema é que ele não vai ter bem uma porta, né? Ele vai ser aberto Mas como vai ser só a gente que consegue entrar na nossa casa Não tem problema nenhum Aqui dentro eu acho que eu vou pegar e fazer uma banheira Deixa eu ver se isso daqui funciona Porque eu consegui pegar isso daqui de água E... Funciona! A gente tem uma banheira agora na nossa casa Tá, eu pensei em fazer uma pia também Só que não tem mais espaço pra gente fazer a pia Então esse daqui vai ser só a banheira mesmo Eu vou fazer um outro banheiro Pra que canto que eu faço? Acho que pra cá Pra cá eu acho que dá pra fazer Ó, vou pegar e puxar aqui Agora eu puxo pra cá E aqui vai ser o nosso segundo banheiro Vou fazer aqui como se fosse a privadinha, né? Não sei se parece muito, mas era pra ser Vou tá colocando aqui no chão Esse daqui que vai ser como se fosse um tapetinho E aqui vai ser a pia do banheiro Inclusive eu tô curioso Será que se eu colocar um bloquinho assim de água ele escorre? Deixa eu ver... Ah, ele não escorre Tá, eu acho que dá pra fazer uma coisa com isso daqui Dá pra gente tirar ele daqui E tirar esse bloco aqui da privada Aí a gente vem aqui e coloca água E... É... Não ficou bom igual eu tava imaginando, não Vamos deixar assim mesmo Porque tá acabando o tempo Meu Deus do céu Eu tinha tirado o tapete Agora eu tenho que colocar o tapete de novo Vamos lá, tapete, tapete, tapete A nossa casa já deu uma evoluída O único problema é que a nossa televisão tá virada pra cá E não tem nenhum sofá pra gente sentar Tá, mudei ela pra cá E agora eu vou fazer um sofá, né? Só que mais uma vez eu vou fazer aquele sofá molinho Que é de pedra Olha como que ficou o nosso sofazinho E olha como que tá ficando a nossa casa E eu deixei um espaço aqui Porque a gente precisa fazer uma escada Que desce até lá embaixo Se a gente fizer uma porta aqui em cima Ele vai perceber que é aqui a nossa casa Então eu resolvi fazer lá embaixo Aí eu pego e faço uma escada Que leva a gente até ali em cima E olha como que camufla a entrada Se eu fizer ela ali embaixo Fica muito pequenininho É muito difícil dele passar aqui E reparar que tem uma entrada ali Ele pode reparar aqui Que tem um vidro Mas a entrada ele não vai reparar não E desse jeito fica bem mais camuflada a nossa casa Não tem porta nenhuma aqui Só tem uma janela Se ele por acaso passar aqui e ver isso Ele pode pensar Que é uma construção normal E não que é uma casa Até porque essa casa não vai ter porta Não faz sentido Mas na verdade a porta dela tá ali escondidinha ali embaixo E é só a gente ficar pequeno Que a gente consegue tá subindo lá E bem na hora que eu fiz os últimos ajustes Acabou o tempo E a partir de agora eu não posso mexer mais em nada Eld Acabou o tempo Acabou o tempo Você terminou né Já acabou? Já acabou Caraca pera Tá tá Eu acabei Não tá 100% Mas eu acabei Tá bom Então eu já posso começar a procurar tua base Pode Você não vai achar Pode começar Tá Eld Então tá Ah Eu achei que era esse botão aqui Já ia clicar nele É Mas pelo visto ele não ativa nada não Esse outro Não Não Você colocou botão falso aqui Eld Ah Tem um monte de botão Mas você não vai conseguir achar Ah Por que que tem um bloco aqui Que tipo não tem grama em cima É porque aqui tinha uma árvore Ah Eu podia jurar que era aqui Eu achei que era esse botão Não Não tem Não Mas pera Vamos combinar uma coisa então Ah Ó Eu te dou uma dica E você me dá uma dica Tá Então tá ó A minha dica que eu quero Pra tentar encontrar sua base é Uhum Algum desses botões aqui faz alguma coisa? Sim Tá Tem botão escondido em cima Tem botão em outros lugares Pera O que? Foi Achei Achei Ah Qual é? Agora eu quero ver se encontrar a minha A minha é impossível A minha dica era muito fácil Ah Mas você pode pedir qualquer coisa na minha também Bora lá Tá Então eu vou procurar então Será que tá aqui embaixo? Ó Pode procurar em todo lugar Você não vai encontrar Você não vai encontrar Desiste Desiste já Desiste já Cai aí também Eu ia fazer a pergunta Mas eu acho que se eu fizer a pergunta Eu não tenho direito a outra Que pergunta que é? Ah Eu ia falar se era dentro do poço Mas não é não É dentro da vila então aqui? É na vila? É na vila Então essa é a tua pergunta né? Aham Tá bom então É na vila Tá então é uma casa É uma casa É uma casa Então não é aqui? Será que é aqui? Eita Será que é? Ah não é também? Não eu acho que não Aqui também não Aqui Esse bloco tá estranho Esse bloco tá estranho Não é? Não Eu pensei que era ali Essa aqui é a última casa que sobrou E... Ué Ué o que? Você tá mentindo pra mim né? Por que eu tô mentindo pra você? Eu tenho uma base secreta aqui Não tem casa Não Não tem Não tem nada Tem? Eu tô falando pra você que tem Não não Ah não É pra ir né? Você tá me seguindo? Eu tô não É Aldi Eu acho que você não é muito bom Encontrar a base secreta não Ah correi Mas o meu tava fácil Então deve ser É... Você entra na base secreta Cavando pra baixo É isso? Ô Aldi Você desiste? Já andou por tudo? Eu andei por todo lugar aqui Procurei em tudo quanto é canto Só se for dentro desse buraco aqui É aqui Não Não é aí não Ah então desista Eu não sei onde fica Ó Aldi Eu vou te contar então Eu acho que você não esperava por isso Ué Tá vendo essa árvore aqui? Ué Essa árvore aqui? Essa árvore aqui Aqui atrás dela Não Aqui que tem Não aqui Peraí Tem uma casa dentro da árvore Não peraí Mas você não falou pra mim Que... Você mentiu pra mim Você falou que tava na vila Calma aí Vem cá Sai Eu nem sabia que tinha um mod Vem cá Que você vai ver agora Cadre Eu venci o desafio de base secreta Eu configurei o Minecraft Pra cada cor que cair nessa roleta Eu não poder tocar E é Se eu tocar eu morro Então deixa eu girar ela aí Azul Meu Deus Eu tô no meio de uma ilha rodeada por água azul Eu tô lascado Mas o meu primeiro objetivo é dar um fora daqui De perto desse azul E pra conseguir isso eu preciso fazer um bote Pra não relar na água E pra fazer esse bote Eu preciso pegar um pouco de madeira E ainda bem que nessa ilha que eu tô Tem uma árvore Com ela eu vou conseguir fazer uma crafting table E vou tá fazendo o meu barquinho E com isso eu posso tá colocando o bote na água Conseguiu cair esqueleto Olha o que você faz Eu acho que é melhor eu colocar o bote logo E dar um fora daqui Essa foi por pouco Quase que o esqueleto me derruba no azul E é... Agora que eu percebi uma coisa Uma parte do meu pé fica ali relando na água Sorte que o Minecraft não tá vendo isso Mas agora eu preciso tá encontrando terra Pra sobreviver Eu não posso ficar aqui no meio do mar pra sempre Até porque o meu objetivo vai ser zerar o Minecraft O problema é que o Ender Dragon Ele é um pouquinho diferente Ai olha aqui na frente Eu encontrei, eu encontrei Agora eu não vou tá mais relando no azul Esse desafio vai ficar muito mais fácil Ué, por que a roleta tá rodando de novo? Eu achei que ela ia rodar só uma vez Não Ela vai escolher outra cor além do azul Vai ficar mais difícil Ai que não seja verde Que não seja verde Que não seja verde Ah não Foi verde Mas eu ainda tô vivo Por que que eu tô vivo? Eu tô bem em cima do verde Na verdade não Eu tava em cima do marrom esse tempo todo Essa foi por muito pouco Ah, mas já que eu não vou conseguir andar aqui em cima É melhor eu descer lá embaixo Porque pelo menos lá embaixo Eu consigo minérios E é, por que que eu não fui fazer uma picareta antes? Desci aqui embaixo Eu até podia pegar esses ferros E esquentar eles Mas esse ferro aqui vai ser inútil pra mim Porque nesse Minecraft tem um mod diferente Que adiciona armaduras muito melhores E uma armadura eu faço com esse bloco aqui O bloco laranja Eu vou pegar todo ele pra mim Agora eu só preciso tá esquentando eles E agora que já ficou pronto Eu posso tá fazendo a minha armadura laranja Olha só como ela ficou no meu corpo É, mas eu não gostei muito disso não Parece que eu acabei de fugir da cadeia Mas não, não, não De novo, de novo essa roleta Que cor será que vai cair agora? Tomara que não caia cinza Porque aqui só tem bloco cinza Ai, tá parando, tá parando Tá parando no laranja Eu preciso tirar essa calça aqui urgente Ufa, essa foi por pouco Ela parou no laranja mesmo Se eu tivesse vestindo essa calça laranja Já era pra mim Ah, mas quer saber? Eu vou pegar e fazer uma outra armadura E eu vou fazer ela de uma cor que nem tem na roleta O rosa E pra conseguir isso eu preciso pegar aqueles minérios ali Que tão do lado da água Eu não posso mais relar nela Então deixa eu tentar vir aqui E tampar esse lugar que tá com água Boa, tampei Agora eu só preciso tampar os outros dois Tampei E tampei também Agora eu já posso tá pegando esses minérios rosas Sem nenhum problema É, só que na verdade esse minério rosa na minha mão fica branco Mas se eu vier aqui na crafting table E tentar fazer uma armadura Olha só a cor que vai ficar Vai ficar rosa Ai, eu já peguei e fiz todas Agora eu vou pegar e vestir ela inteira Porque quando eu vestir esse capacete Eu vou ganhar um poder muito bom Então, 3, 2, 1 Vestir Ih, vocês tão vendo o meu poder? Tão vendo? Como assim vocês não tão vendo o meu poder? Olha aqui o meu braço Ele tá muito maior É, na verdade o meu braço não tá maior coisa nenhuma Mas eu acabei de ganhar um poder de força 10 E agora qualquer mob que eu bater com a minha mão já era pra ele Eu sou muito forte e nem precisei ir pra academia Mas agora pra tá conseguindo zerar o Minecraft Eu preciso tá indo pro Nether E ainda bem que não caiu o bloco roxo Porque no portal do End tem roxo bem no meio Mas peraí Eu ia fazer o portal agora Mas eu lembrei de uma coisa A obsidian que eu preciso pra fazer o portal Ela é azul Eu não posso tá relando nela Ai, agora pensa, pensa, pensa O que que eu faço pra zerar o Minecraft? Eu não posso ir pro Nether por causa do obsidian Como que eu faço pra encontrar o portal? Ah, peraí Eu tive uma ideia O portal é sempre gerado entre a coordenada 10 mil e 11 mil Então é só eu explodir dentro dessas coordenadas Que eu descubro onde ele tá É, o problema é que eu não tenho TNT nenhuma, né? O jeito de eu conseguir fazer TNT suficiente Vai ser pegando essas areias Só que eu preciso de muita TNT Eu preciso pegar um monte de areia Umas 10 mil Então vamos lá, quebra tudo Ai, nossa Essa foi por muito pouco Acabei quebrando aqui do lado E a água escorreu Quase que eu relo nela Tá, mas agora eu vou tomar mais cuidado Pra tá conseguindo pegar todas as areias sem morrer Falando isso, parece até que pegar areia é uma missão muito arriscada Peguei um monte de areia E agora eu preciso tá pegando pólvora pra fazer as TNTs Só tem um problema O Creeper é verde E se eu acabar relando nele, eu vou morrer Eu não posso tocar nem minha mão no verde Tá bom que a minha roupinha também é verde, né? Mas isso daqui o Minecraft deixa Agora se eu relar no Creeper, eu vou morrer Então, pra tá conseguindo derrotar ele Eu preciso encontrar uma metralhadora E sim, nesse modo tem metralhadora nos baús da vila Eu só preciso tá encontrando Nesse baú não Nesse daqui também não E nesse daqui Nesse daqui tem É uma bazuca Meu Deus, isso daqui é muito forte E agora que eu já consegui reunir bastante Creepers em um lugar só Eu só tenho uma coisa pra falar pra vocês Hasta la vista, baby Meu Deus, a explosão foi tão forte que eu voei pra longe E eu tô vendo que os Creepers também voaram Olha só as pálvoras dele Onde que elas chegaram? Eu vou pegar tudo pra mim Os Creepers acabaram de sentir na pele Como é ruim explodir os outros Eu matei mais um pouquinho de Creeper E já fiz um monte de TNT Agora eu só preciso tá colocando aqui no chão E explodir tudo Eu já tô na coordenada certinha Aí, terminei de colocar todas as TNTs E isso, adianta essa vila aqui Os villagers que moram nela não vão sobrar Mas agora eu vou ter que ativar E pra eu não morrer Eu vou pegar e puxar esses blocos aqui pra esquerda Pra ter um lugar pra eu tá fugindo Mas agora eu já fiz a ponte gigante E eu já posso tá ativando essa TNT Tomara que ela encontre o portal do The End Ele deve tá escondido aqui em algum lugar E agora eu vou descobrir aonde ele tá 3, 2, 1, ativei Sai correndo, sai correndo Meu Deus, tá explodindo tudo Olha isso A vilinha que tava ali no meio já nem existe mais Mas eu ainda não tô vendo o portal Ai, 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 ai Uma TNT me acertou É melhor eu ficar um pouco escondido dela Isso daqui foi maior do que eu imaginava Ai, agora sim Acabou a explosão Mas será que eu consegui encontrar o portal Peraí O que que é aquilo ali? É o portal Deu certo, deu certo Deu certo a explosão É, tá bom que eu tive que destruir a Stronghold inteira, né Só sobrou aquele pedacinho ali Ah, mas agora eu só preciso fazer uma ponte Até chegar no portal Peraí Tá começando de novo a roleta Não Não, mais uma cor não Que cor que vai vir agora? Não parece que tá indo no cinza No cinza Eu tô em cima do bloco cinza Eu preciso colocar esses blocos de terra Ufa Essa foi por pouco Por um segundo eu tinha morrido Ai, mas pelo menos agora eu cheguei nesse portal Mas peraí A cor do portal A cor do portal é azul escuro Será que o Minecraft entende que azul é azul escuro também? Ai, eu que não entro ali não Ai Ai, aquela traça Ela me bateu e me jogou aqui Se o Minecraft contasse azul escuro como azul Eu tava frito Ah, mas peraí Eu tô em cima da obsidian E eu não morri tão bem Ah não Eu acho que o Minecraft também não entende que obsidian é azul Eu fiz tudo aquilo da TNT à toa Ah, mas agora eu vou pegar e destruir esse under dragon Ah, mas peraí Esse under dragon ele é diferente Eu tinha esquecido Esse under dragon é colorido Essa é a proteção dele Eu não posso dar um tapinha nele Senão eu vou morrer Ali tem verde, azul Todas as cores que foram sorteadas Ah, você achou mesmo, né? Você achou mesmo que eu ia ter vindo despreparado? Eu não cantei pra ninguém Mas eu trouxe comigo uma malinha de jetpack E também trouxe uma arma de soltar pum E não, essa arminha aqui não é fraca Eu peguei e enchi ela de pum de ovelha Ah, o pum de ovelha é muito fedido Nenhum under dragon vai aguentar Quer ver? Só eu vou pegar e tentar acertar nele Ah, não, caiu ali embaixo o pum Eu preciso chegar mais perto Vamos lá, voa, voa Agora sim o under dragon tá aqui na frente Deixa eu tentar acertar ele com o pum Vamos lá, acerta, acerta, acerta Olha o tanto de vida que tá tirando dele Meu Deus, alguém tá podre Não, meu Deus, alguém tá com uma dor de barriga muito forte Que fedor Eu tô até passando mal Aí, tá funcionando, ele tá com pouca vida E agora o under dragon morreu pela minha arminha de pum E pra concluir o meu desafio Eu só preciso tá entrando no portal Ah, isso foi mais fácil do que eu imaginava Ah, não Eu relei no XP verde e morri Eu tava tão perto Você descobriu os três easter eggs escondidos no vídeo? Quem for esperto e encontrar, comenta aí embaixo Hoje eu vou fazer uma festa do pijama Mas não vai ser uma festa do pijama qualquer Vai ser uma festa do pijama das cores E pra isso eu vou escolher a minha cor e a dos meus amigos A minha vai ser verde Cadres, qual é a minha? Ah, o Atos tem a cor preta, laranja e vermelho Já que a gente vai fazer muitas brincadeiras Atos, a sua cor vai ser a vermelha Mas e a minha? Qual vai ser? Ah, o Naru tem o cabelo e os olhos azuis Então, Naru, a sua cor vai ser azul Boa Mas o que a gente vai fazer nessa festa? Nessa festa do pijama das cores A gente vai comer coisas coloridas Fazer uma batalha de construção Trollar quem dormir primeiro E até contar histórias assustadoras Oh, eu gostei de tudo Menos da parte de contar histórias Deixa de ser medroso, Naru Parem de brigar vocês dois e se preparem pro desafio Nesse desafio, cada um só pode levar pra festa coisas da sua cor Então, já vão me preparar pra essa festa logo Já tá quase ficando de noite É, eu também vou Até mais tarde, Cadres Todo mundo já foi se preparar pra festa E eu já tenho tudo aqui comigo Eu já tô com a minha cama verde bem aqui Peguei também um bloco de slime Uma melancia pra comer E um ovo de creeper pra trollar quem dormir mais cedo Quem dormir mais cedo vai ser trollado Eu vou ser o último A minha cor é vermelho Então eu preciso pensar em coisas vermelhas Deixa eu ver O que tem aqui que seria vermelho Tem umas maçãs, uns bifes Só que eles tão crus E tem umas TNTs Será que vai dar pra trollar alguém? Isso ia ser muito engraçado Eu acho que tá faltando alguma coisa É verdade Eu tenho que pegar a minha cama Eu que não quero dormir no chão A cor deles é mais fácil Tem um monte de coisa no Minecraft verde, vermelho e agora azul Tem um bloco de diamante Ele é azul, né? Vou pegar Tem também essa fogueira com cor azul Se alguém levar carne já dá pra fazer um churrasquinho, hein? E esses frascos também? Só se eu encher eles e levar água Água é azul também Agora tem água também Não é nada demais Mas é o que dá pra levar, né? Agora é só pegar a minha cama e tô pronto Festa do pijama das cores, aí vou eu Ah, oi, Atos Conseguiu eu pegar alguma coisa vermelha? Consegui E você, Naru? Deu pra pegar umas coisinhas lá dentro? Eu te mostro Ei, Cadres A gente chegou Ah, oi, gente Ué, cadê o pijama de vocês? Ué, mas você disse que era pra gente trazer só a cama É, você não falou nada além disso E das cores coloridas Ah, é verdade Mas ainda bem que eu tinha feito uns pijamas aqui Toma Parando pra pensar Não tem festa do pijama sem pijama, né? Pois é E essa cor combinou super comigo Agora sim, vocês podem entrar Olha só Sua casa ficou legal pra festa do pijama Aham, obrigado Olha, tem até uma poltroninha pra gente sentar E uma cor pra cada um Ficou legal, né? Tá, mas vamos logo falar o que cada um trouxe Eu tô curioso Beleza, quem vai mostrar primeiro? Eu Eu vou mostrar E você, trouxe o quê? Eu trouxe uma maçã, a minha cama vermelha e uma carne Só que ela tá crua porque precisava ser vermelha Ah, alguém trouxe uma fornalha? Quem que vai trazer fornalha numa festa do pijama de cor? Então O quê? Você trouxe uma fornalha? Não, mas eu trouxe uma fogueira azul Acho que o Atos dá até pra esquentar a carne Mas com tanta coisa azul, por que você trouxe uma fogueira? Ah, era o que eu tinha Toma aí, Atos Pode esquentar a carne Opa Valeu Quem diria que isso deu certo? Agora eu vou falar o que eu trouxe Tá, fala aí Além da fogueira que é azul, né? Que tá dando pra ver aqui Eu também trouxe um bloco de diamantes Olha só, o Naru tá rico Ainda bem, né, Naru? Que você vai emprestar esse bloco pra eu pagar umas contas Nada disso, esse bloco é meu Calma, Naru A gente só tá brincando contigo Ah, bom Mas, Naru, e pra comer? Você trouxe o que, azul? Eu trouxe algo muito importante Hã? Algo que todas as pessoas precisam ter Eu preciso de dinheiro Mas dinheiro é verde, né? Não Mas sem isso as pessoas não podem sobreviver sem Fala logo o que é, Naru É, eu trouxe água Que? Água? Esse drama todo pra no final ser água Pra festa do pijama é inútil Naru é estranho Ele trouxe uma fogueira E agora trouxe água também Ah, gente, azul é difícil Mas e você, Cadres? Trouxe o que? Eu trouxe um bloco de slime verde Que era o que eu tinha Ah, pelo menos dá pra pular em cima, ó É, é verdade Tinha gacto também, mas ia precisar de areia Pois é, e slime foi fácil E pra comer, você trouxe o que? Eu trouxe também uma melancia inteirinha Mas ei, peraí Dentro da melancia tem a cor vermelha Ela não é toda verde Mas ela é verde, ó Você não tá vendo, não? É verde É, era isso eu comer cacto Ah, ah, ah Isso ia ser engraçado Cadres comendo cacto Espetando a língua com os espinhos Ah, ah, ah Ah, ah, muito engraçado Mas agora que a gente já mostrou as coisas de cores O que a gente faz? Ah, eu não tô com fome agora E se a gente brincar de guerra de travesseiro? Toma isso, Cadres Ah, e você me bateu com travesseiro Cadê o meu? Assim fica injusto Toma aqui Ei, o meu também Pega Agora não tem desculpa, hein Começou Ah, ah, tomei isso Ah Vocês não vão me vencer? Eu sou o mais forte Ah é? Então vamos pra cima do Atos, Naru Atacar Ah Ah não Assim fica injusto Eu quero ver você ganhar agora É, agora Atos vai em cima do Cadres Que? Eu não Ah, ah, ah Toma essa, Cadres bobão Ah, ah, ah Estou muito divertido Ai, ai Agora cansei Guerra de travesseiro cansa muito Ai, agora que você falou Eu também tô cansado Nossa, que sede Opa, quem falou que água era inútil mesmo? Ah, Naru Me dá uma água, vai Eu tô com sede É, uma pra mim também Hum, só vou dar água porque vocês são meus amigos Quê? Que barulho foi esse? Será que tem um bicho lá fora? É, foi só minha barriga Vamos aproveitar pra comer Toma aqui um pouco de maçã E eu vou dividir a melancia Toma um pouco, Naru Valeu, gente Essa brincadeira de guerra de travesseiro foi boa Mas qual vai ser a outra brincadeira? Eu tinha pensado na ideia da gente fazer uma batalha de construção das cores Legal, e qual vai ser o tema? O tema vai ser natureza E tem que ser com as cores de cada um Entendi Eu já sei o que fazer Vocês estão prontos? Eu tô Ah, eu tô mais ou menos Então tá, valendo Minha casa vai ser melhor que a de vocês A minha que vai Eu só tenho que decidir o que vai ser Eu já sei o que eu vou fazer Eu vou montar uma casa na árvore E vou começar pegando uma muda de árvore E fazer ela crescer pra ser o meu modelo Boa Eu tenho que fazer uma casa de natureza Então a melhor e mais rápida de fazer É a de cogumelo vermelho Só fazer crescer e Boa A estrutura da casa tá pronta Pra essa minha casa ser azul e da natureza Acho que só fazendo ela com neve e gelo Vou começar a colocar os blocos assim Acho que vai dar certo Eu vou colocar uns detalhes aqui Cerca, botão Agora eu vou colocar a escada Que olha como já tá ficando bonito Agora eu vou tirar essas folhas daqui E começar a fazer a parte de cima da casa Eu vou colocar o piso de madeira Boa Agora é só colocar as folhas de novo E o teto Com as folhas também Primeiro eu coloco as escadas pra subir aqui dentro Aqui em cima eu coloco meio bloco Pra fazer o chão da casa Assim E eu coloco um alçapão aqui Aí é só quebrar esse meio daqui E o meio de cada lado E colocar painel de vidro neles E a casa tá pronta Eu só vou colocar uns detalhes aqui dentro Eu fiz o iglu de neve Todo branco assim Mas ele tem que ser azul Então eu vou colocar um pouco de gelo aqui também Pra ficar azul mesmo Agora pro lado de fora Eu vou colocar essas fogueiras E usar uma pá pra apagar elas E agora só colocar umas lâmpadas E decorar a parte de dentro Minha casa tá ficando pronta Eu vou falar pra eles que acabou o tempo O Cadres falou pra voltar pro meio Mas a minha casa já tá pronta Acabou o tempo? Ufa, bem na hora que eu tava terminando Vocês conseguiram fazer a casa? A minha ficou mais simples e bonita Eu achei que o meu ia ficar ruim Mas acabou ficando até legal Vamos ver primeiro então a do Naru Pode vir, ela ficou muito bonita Esse é o iglu de gelo azul Olha só Ficou bom até, né? Fica bom até alguém colocar uma tocha aqui dentro E derreter tudo Ha 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 Por isso que eu coloquei essas luzes aqui Pra não ter nem perigo de derreter Eu gostei do iglu Ficou bonito Valeu, Atos Só não tá mais bonito que a minha casa Vem ver Ai, ai Essa aqui é a minha casa vermelha de cogumelo Melhor que ela não tem Atos, essa casa não tá meio apertada não? Pois é, também achei Mas nela você só precisa do básico Nem precisa de muita coisa Olha lá dentro É, se for uma pessoa morando sozinha Fica apertada mais dá Pelo menos ela do lado de fora fica bem fofinha Tá, mas agora eu vou mostrar a minha casa Ficou melhor que a de vocês Essa é a minha casa verde na árvore Olha só, até os detalhes da árvore ele colocou Me parece que foi o Cadres que fez Ih, será que o Cadres usou construção pronta? De uma árvore pequena assim? Eu não sei construção pronta nenhuma Eu achei a casa legal Mas como a gente vai decidir qual a melhor? Já sei Pessoal, escolha a casa favorita de vocês E comentem qual vocês acharam mais bonita Pronto, melhor assim né? É, melhor do que ficar brigando Mas eu achei todas bonitas Toda essa bagunça me deixou com um pouco de sono Eu acho que eu só vou tirar um cochilo aqui sem ninguém ver E depois eu volto pra brincar Eu também tô cansado Atos A festa do pijama não precisa acabar É só tirar um cochilo rápido que tá bom Mas o que? Eles tão dormindo? Ah, eu vou trollar eles Mais cedo eu tinha pego o ovo de Creeper Agora vai ser o momento perfeito pra usar contra eles Eu vou usar no Atos Eu vou aproveitar que ele tá dormindo e chegar bem perto Agora eu só preciso acordar ele Colocando o Creeper e saindo correndo Atos, cuidado! Que? Ah, ah, o Creeper! Ah, 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 o Atos deve ter tomado um susto e feito xixi na cama Não, Cadres, você me deu um susto tão grande que eu até fiz xixi na cama Ah, 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 eu falei Por que você fez isso, seu bobalhão? Ah, eu tinha conseguido um ovo de Creeper e quem fosse dormir antes de mim ia ser trollado Eu não tô nem aí Pior que eu tinha planejado a mesma coisa, mas eu fiquei com sono E você tinha planejado o quê? Eu tinha pego o TNT porque é vermelho e eu podia trollar alguém O problema é que eu fui trollado antes O Naru ainda tá dormindo depois dessa gritaria toda É, parece que ele tá Dormindo igual uma princesa Vai lá, Atos, chega bem perto e coloca a TNT embaixo da cama dele Tá legal Eu tô chegando Mais um pouco Pronto! Boa! Naru, Naru, acorda! Ah, ah, o quê? Ah, o que foi? Naru, tem um monte de TNT embaixo da sua cama Boa sorte O quê? TNT? Ah! Ah, cara, quem fez isso? Ah, o Naru saiu voando Ah, ele com certeza fez xixi nele todinho Eles foram chatos comigo Eles vão ver só Eu vou conseguir me brincar do Atos e do Cadres Isso aí não foi legal Vamos brincar de outra coisa Mas e agora? Vocês querem fazer o quê? E se a gente aproveitar essa fogueira pra contar histórias de terror? É, tem coisa melhor pra gente fazer, não tem? Eu não tenho medo de nada Só o Cadres que é medroso Eu não sou medroso coisa nenhuma Vai lá, Atos, conta uma história aí Tá bom, eu vou contar Era uma vez uma mina abandonada Mas tem mina abandonada em muitos lugares do Minecraft Calma aí, deixa eu contar Tá, conta Essa mina abandonada era na verdade amaldiçoada As pessoas iam minerar ferro e carvão Mas não acontecia nada Quando elas mineravam ouro Começava a sentir que tinha alguém observando eles Mesmo depois de sair da mina Ai, que medo Essa mina fica onde? Ela pode parecer uma caverna normal Mas no fundo tem muitos diamantes Ah, essa não! Eu passei por uma caverna desses dias Peguei vários diamantes De acordo com a lenda da mina abandonada Quem minera diamantes e segura eles nas mãos Nunca mais consegue voltar e ver a luz do dia A pessoa se perde e fica presa pra sempre Nossa, eu nem sei mais se eu quero minerar diamantes agora Eu também não E o pior de tudo Eu tava lá e vi tudo Eu que não ia numa viagem dessas Pois é Eu tava com um amigo quando isso aconteceu A gente tinha conseguido bastante ferro e carvão E quando conseguimos ouro Ficamos perguntando quase toda hora Se uma pessoa tinha falado alguma coisa Até que o pior aconteceu O quê? É, fala logo A gente achou diamante da caverna abandonada E o meu amigo ficou preso lá pra sempre Nunca mais eu consegui ver nem visitar ele Quando eu passo pela caverna Ainda escuto ele me chamando Atos, Atos, me salva! Minha história tem um medo de verdade Eu acho que eu nunca ouvi uma história de terror tão boa Agora até eu tô com medo Ah, essa história nem existe Eu só coloquei medo pra enganar vocês Aff, Atos, para de ser chato Agora vai, Atos, conta uma história a você Tá, eu vou contar a história sobre a lenda do Herobrine Ah não, o Herobrine não O Herobrine era o irmão do Steve Ele era uma pessoa do bem Que gostava de ajudar as pessoas Mas o que aconteceu com ele? Por que ele virou do mal? Ele virou do mal por algum motivo Que foi o Steve ter matado ele Eles tinham brigado feio E decidiram que só ia sobrar um deles vivos O Steve acabou ganhando Mas acabou perdendo o próprio irmão Nossa, que triste O problema é que o Herobrine continua por aí Atrapalhando as pessoas que jogam sozinhas E causando o caos pelas construções das pessoas Eu quebro esse Herobrine se ele vir me encher o saco Você que pensa, Atos O Herobrine é tão forte Quanto alguém que joga criativo Então ele é forte mesmo Se ele aparecer, você tá mortinho Exatamente Não passe pelo caminho onde o Herobrine passou Que a história é essa Vai, Narua, agora é sua vez Deixa eu pensar Já sei Vamos falar sobre o monstro das cores Quê? Monstro das cores? Isso nem existe É, Narua Você tá inventando Presta atenção O monstro das cores Ele é um monstro ripilante Ele tinha cores espalhadas por todo o seu corpo E o que ele mais gostava de fazer Era comer a cor da alegria das pessoas Mas se ele não gostava de vermelho, não, né? Se ele gostava Na verdade, ele amava vermelho Era a cor favorita dele Ah, eu me feiei, amigos Continuando Ele era feio Mas tão feio Que quando se olhava no espelho Parecia o Kadri chupando manga Que, eu? O que eu tenho a ver com isso daí? Pra você ver o quanto você é feio Ah, sai fora, Narua Termina logo essa história O monstro das cores fica perseguindo pessoas Que usam roupas de uma cor só Ele adora vermelho Depois azul Depois verde Ufa, então eu sou o último Se for pra levar alguém Vai ser vocês Isso aí tá mais com cara de história de mentira Quer saber? Eu vou é dormir É, eu também vou Que historinhas ruins Calma, vocês não querem saber Como impedir o monstro das cores? Vai, conta logo Vai que a gente tem que lidar com esse bicho aí Pra conseguir parar o monstro das cores Vocês precisam não sentir nada E ser uma estátua Até ele desistir da cor de vocês E ir procurar outra Entendi Mas não deixa de ser mentira Boa noite, seus bobões Boa noite O que que houve? A gente dormiu mesmo? O Atos tá dormindo Mas e o Narua? Ué, cadê ele? Atos, Atos Oi Atos, eu te amo Atos Que foi? Eu hein, não pode nem mais dormir O Naru sumiu, Atos Sumiu? Pra onde? Eu não sei Ele tava dormindo aqui perto E agora não tá mais Ele deve ter ido beber água ali Já deve tá voltando É, pode ter sido isso Ou ele foi no banheiro, né? Pode ser isso também Cadres, você ouviu? Eu ouvi Você ouviu? Naru, você tá aí? Parece que a gente vai ter que procurar ele Ah não É o nosso amigo, Atos Ele pode tá correndo perigo É verdade Tá, vamos ali fora procurar ele Vamos, mas anda devagar Isso daqui tá muito estranho Demais O Naru sumiu Agora esses barulhos O que pode ser? Eu não faço ideia Nem tem muito De novo Você ouviu? Eu ouvi Só que dessa vez parece que foi mais forte que antes Eu também ouvi mais forte Ele deve tá do lado de fora da casa Cadres Oi E se for o monstro das cores? O que que tem ele? É só uma história Mas e se for ele? E se ele quiser a minha cor vermelha antes? Ah, tu se controla Não vai adiantar ficar com medo assim O Naru pode tá correndo perigo Você lembra o que o Naru falou que tinha que fazer pra impedir ele? Eu acho que era alguma coisa Só pra ele ter ficado parado igual uma estátua Não senti nada Socorro! O monstro das cores tá aqui! Você ouviu? O som veio de fora O monstro das cores pegou ele Ah não E agora? Como que a gente resgata ele? Estranho O que ele falou como impediu o monstro E ele foi pego igual Tudo pode acontecer Esse monstro é muito forte pelo que o Naru contou Ele pode ter tentado e não conseguiu Agora tá lá morrendo Ele tá devorando minha cor Me ajudem! Atos, a gente tem que ir lá fora agora Tá bom Vamos pra fora de casa Naru! Naru, sou eu, o Cadris E o Atos também tá aqui Ah! 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 Que susto! Socorro! O homem das cores é o meu fim Cadris, diga a Atos que eu amo muito Naru! Ah! Vocês cairam direitinho Eu sabia que ia me vingar de vocês Poxa, Naru, a gente ficou assustado E eu falando bobagem aqui Mas gente, olha Nossa, já tá amanhecendo Pois é E essa festa do pijama foi muito legal Que a gente tinha que fazer mais vezes Eu não Dá muito trabalho escolher É, e ainda tem que comer coisa daquela cor Pelo menos o monstro das cores não existe